Ixi, estão invadindo nossa base Fique neri, fique neri, fique neri, fique neri Quem vocês pensam que é? Que eu sou? Suque meres? Ah, finalmente esse cara foi morto Ah, não foi morto ainda não? Então toma Agora vai receber meu grito Não Ei, quem você pensa que é? Vou matar você Não, aí calma aí, vocês estão cheios de espinho também Não, não na facada Ei, você foi Ah, bordo de idiota Ah, tenho mais uma faca ainda Ei, quem você pensa que é, filho, vá Ah, quase que você me acerta Mas eu não tenho o escudo, hein E agora, ai, sai daqui, sai daqui Ah, mano, eu acho que ele morreu, né Ai, ai Mano Olha pra lá, velho Olha pra lá? Como assim, olha pra lá? Eu sei que você vai falar meu dedo Ah, tá bom, velho Então vou pra lá, então, já que você não viu Ah, eu sei que você vai falar meu dedo Eu sei suas brincadeiras Agora vem aqui, bando de privado idiota Caraca, velho, ele fez uma explosão grandona Ah, oi, tudo bem? Ah, mano, eu tô mais ou menos, porque não sei o que aconteceu, mas deu uma desenrolada Desenrolado no quê? Ah, mano, agora que eu lembrei que eu matei um monte de pessoa, velho, agora eu tô com raiva, velho Que merda Que bosta Oxe, que merda é essa? Não, calma aí, se prepara, se prepara Ixi, eu acho que é uma pessoa que eu conheço, hein É o quê, velho? Ah, velho, vocês nem me respondem Ah Você?